Olá pessoas amantes de pão de queijo! Se você é como eu, um amante dessa maravilha, deixa aqui nos comentários com o que você costuma comer pão de queijo. Porque eu como quase mineira, já que morei lá em Minas assim quando eu era criança, adoro um pão de queijo com pernil ou um pão de queijo com goiabado. E você, coloca o que no seu pão de queijo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E é por isso que eu vou ensinar pra vocês receitas de pão de queijo que você precisa ter aí no seu caderninho. Então bora? Tchau! 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 E aí, gostaram das receitas de hoje? Me conta qual pão de queijo que você precisa fazer hoje, porque na verdade eu acho que eu preciso fazer todos, adoro pão de queijo, mas deixa aqui qual foi o seu preferido. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. E deixa aquele seu like com muito amor e com muito pão de queijo pra gente, não é mesmo? Um beijo e até a próxima!